Cheguei agora, né? Tomei um banho, né? Tava só areia. Ela, quando eu cheguei, ela fez cara de mal aí, não queria falar comigo, não queria nem papo, nem ideia. Mas depois, ela me deu algo, galera. Mas você não pode saber agora, amor. Tem que ver só no canal dela, vai passar no teu canal, né, minha filha? Pode ir? É? É. É. No meu canal, galera. Ele não sabe nem se esfaçar. Esfaçar o quê? Que eu estava com raiva. Quer dizer, mentira, estava muito bem. Não, ela não estava com raiva, ela estava só fingindo. Sim, aí tu passou por mim, tu não falou nada. Meu cheiro estava para me cagar, eu vim passei aqui, galera. Cagar, eu caguei. Voltei, quando eu voltei, eu não quis falar. Ai, o que que aconteceu? Porque eu vim pra lá, eu vim pra cá, rapaz. Aí depois, ela me deu uma coisa, vocês têm que saber o que é, mas é passar no canal dela. Como é que tá? Tem o canal lá, minha vida, pra galera ir lá. Cantora nordestina. Cantora nordestina, galera. Ela arrumando aqui e eu atrapalhando. Tá atrapalhando? Tá não. Tá não? É sério, pô, fala. Eu acho que tá. Tá não. Tá não. Tá não. Atrapalhando o quê? Não dá no talquinha, se não tá. Não dá. Tem nada. Essa mulher tá deixando eu doido, galera. Mano, sei o que é que tá acontecendo comigo. Cadê aquele letrado de antes, mano? Eu não entendi. Aquele letrado... O letrado era mais perto, galera. Agora o letrado, mano, parece que eu tô ficando fraco, acredita? Mostra pro pessoal, olha o que é que eu tô daí. Ok. Não, galera, vai ver no seu canal. É a coisa que eu mais amei na vida que uma mulher nunca me deu na minha vida. Ela me deu, galera. Aí foi, eu arriei uma roda. Só tem uma roda, arriada. Já falta três rodas. Vamos arriar as quatro rodas, tá ligado? É, né? Aí só tem uma roda. É, arriada. Aí falta três ainda, né? Hã? Falta três ainda. É. Tá bom. E aí, tu vai secar as três ou não? Eu não sei. Hã? Eu não sei o que você acha. Já sequei uma. Dá pra secar as outras, né? É, mas agora o cara vai se apaixonar, pelo amor, né? Tá com... Tá... Está... Cadê está? Olá, boa noite. Tudo bem? Tá bem. Cheiro de couro. Cheiro de couro? Sim. Não, meu filho, você pode tirar aqui, ó. Pode tirar. Malbec. Olha ele. Gosta, não? Eu amo. Facebook. Tu conhece Facebook? Conheço. Ele não é primo de Marques do Guiberti? Não, não sei não. Ele é primo da besta fera, meu. É o Facebook. Do Cabelo Azul, ele é primo de Marques do Guiberti. O dono do Instagram, o dono do Facebook. Mentira daquela desgraça, amor. Eu chamei ele aqui pra trocar ele da coisa. Vai chamar ele. Tá aqui. Feito maravilhoso. Ê, Facebook. Vem aqui, homem. Rapidíssimo. Rapidissississíssimo. Homem, vem cá. É coisa boa. Você sabe que eu não lhe levo pro mau caminho. E a galera ali ama. Você sabe que a galera ali ama. A galera ali pintou o cabelo de azul. Surpresa, surpresa. Deixa eu fechar o tiozão. Deixa eu fechar o tiozão. É. Anderline. Vem. Ander, vou trollar. É que pôr de trollar, Giovanna. Deixa eu fechar a porta. Vai, dá um abraço. Opa. Eita. Conhece essas mãozinhas? Não. Não. Diga um negócio desse não, homem. Eita. 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 Apa, que trem perigoso. Tá subindo um negócio aqui, meu padrão. Tá subindo um negócio aqui, meu padrão. Eê. Que medo, velho. Tu não saiu. Vai aqui, Facebook. Vai aqui, Facebook. É aqui, ó. Facebook eu tô apresentando de uma massagem, sabe, na coluna. Pior que ela é legal, mano. É uma massagem bem básica, sabe? Ixi Maria. Tá bom, Facebook. Tá bom, Facebook. Que monetizar um vídeo. De montar ela. Totalidade, eu amei, velho. Eu, rapaz, né, tá subindo, velho. Você não combina? Só me leva pra uma cama. Não combina? Eu nem cabinha, uma gostosa do caralho. É, sabe os padrinhos, mas cheia de colágeno, eu duro. Padrinhos mágicos. Meu Deus, é... Não, é verde, não. Eu sei. É verde, viu? A gente desfaça. Mas ele é do século XXI, acho que foi mudando. É, sou atualizado. Eu já não sou atualizado, já. Há sete anos, hein, pai. Há sete anos, cara, que eu trabalho, pai. Há sete anos, eu tô... Sabe qualinho, papai? Tá com canha. Tá com canha, bom. Olha aqui, bom. Ai, o LLC. Tá bom, tá bom, porque aqui tá com muito... Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos se resolver, pô. Eu sou o sanduíche aqui, ó. Eu sou o sanduíche, ó. O sanduíche aqui, ó. Daqui dele, ele não tem como passar. Tá só um co... E aí, galera, não dá de vir pra galera, porque eu tô vendo, irmão. LLC. Tá com saudade de mim. Tá com saudade de mim. Tá com saudade, madrugada. Mas você nem falou comigo. Não falou assim. Rapaz, acaba que eu bati nessa porta bem... Não, eu não vou falar, não, porque eles estão ficando brincando quando eu falar, sério. Aí a galera não vai escutar, entendeu? Porque a rapaziada... Posso te mostrar assim, tudo? Pra galera ver? Pode. Olha. Ai, meu Deus. A minha ideia é que me dói é uns caboclo, né? O quê? A mulher que me dói é uns caboclo aí, minha ideia, não. Dá ideia? Não, sim, dói é uns caboclo. Seus caras ficam doidos. Sei não. Quando tu vai passando. Depende. Depende de o quê? Depende de quanto tu vai vestido, depende de quê? Também. É assim que tu mata um caboclo. Quando tu deixa um sorrisinho assim, tá aí? Aí tu torna duas pernas do peão. Sabia? Sabe o que é peão? Sei. O que é? Sei não, é o carrinho de mão? Não, é o carrinho de mão. Peão é eu, mano. É o emburro, entendeu? Peão é esses caras soltos, entendeu? Hum. Aí nós chamamos de peão. Ou então de caboclo. Entendeu? É quando dá um sorrisinho aqui. Olha isso aí. É isso aí que você me encantou. Entendeu? Uhum. Uhum. Deixa eu dar um beijinho no teu queixo, mano. Eita queixo gostoso. É, gente, mas vamos lá. Viver as presas aqui. Eu falei pra ele, presente. Porque o aniversário dele tá chegando também. Deixa nos comentários aí, galera, se você gosta desse maravilhoso. Porque se você não gosta, eu gosto. Aí, né? Tu acha que eu gosto de todo mundo? Não sei. Não, gostar de cinema é pra gostar, gostar, apaixonar, não. É um gostar. Só um gostar, entendeu? Gosta. Acho que gosta, né? É, pode. Tu, o Ratfi, raiva? Já. Ah, mano. Já. Não, vamos confiar assim pra passar do limite, não, né? Não. Tu confia em mim? Confio. Aí, confia. Será que vai estar feio? Vamos supor assim, ó. Vamos namorar, no caso. Hum. Aí... Eu, mano, deixa eu ir dar uma volta ali com os parceiros, deixa eu deixar? Deixa. Senão eu não ficar com seus irmãos. Eu não. Ah, pai. Porque é vocês, mulheres, quando tá se envolvendo com nós, fala isso. E quando casa, é ao contrário. Meu filho, o negócio é o seguinte. Eu já falei isso pra você. Consciência cada um tem. Dorme quem consegue. Consciência também. Mas tu acha que eu tenho cara de que iria se trair? Não sei. Não, namorada. Depende do seu caráter. O que é caráter? Suas verdades. Ah. Ah, entendi agora. Entendeu? Acho que não, acho que não é de traição. Não sou de traição. Esquece, mano. Galera, se você gostou desse like, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se você gostou desse like, deixe seu like. Eu disse assim. Mas se você gostou desse like, deixa o like, se inscreve no canal, ative a notificação, compartilha aí, deixa aí nos comentários se vocês me querem ver mais. E é com certeza, né, galera? Vocês querem ver? Muito bem. Muito bem.